A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Nelha consegue esse número de deputados suficientes para aprovação de nós. E tem que ser ultrapassa, ultrapassa, dois terços de cartão, que tem que sair 43 mil. 43 mil, mas dois terços de deputados. E dois terços de neném, a maioria qualificada. E a maioria qualificada é de neném, e saia nesse critério, vai aprovação de lei de Bema, presidente da República Bela. E quando o semac, lá todos os terços, lá todos os terços, os deputados presentes, iraném, nela ia efetuída. Nela Bela Haruka Filafale, vai ir presidente da República. Portanto, lei exige, com o artigo 88, número 3, exige dois terços, Rússia total, Rússia, deputados presentes. Nelha, dois terços, né, número 3, exige dois terços, né, mínimo, né, 50 e tal deputados tem que marcar presente. Ato não, né, Bela Haruka, dois terços, Rússia, maioria de dois terços. Se lá, ela consegue retornar. Se lá, ele retornar a maioria absoluta, mas ele retornar a maioria de dois terços. Agora, a maioria absoluta, né, tem que marcar dois terços. Ida, né, ideia. Ida, Labele, Ida, Labele, Rússia, dois terços, né, maioria absoluta, né, falhona. Maioria absoluta, né, maioria de dois terços. O que quer dizer, mínimo, tem que ser quarenta e quarenta e três deputados presentes. Ato, Bela, reta, maioria absoluta. Se lá, é Labele. O que quer dizer, Labele? Ato, significa que, Ida, presente, né, né, mínimo, Lione, tem que ir a cinquenta deputados. Sim, dia clio, tá, dia clio, tá. Cinquenta, cinquenta e dois, né, dia clio, tá. Ato, não é, Bela, reta, maioria de dois terços ao mesmo tempo, e reta, nós, maioria absoluta. Se lá, Bela, reta, maioria absoluta, mas Bela, reta, maioria de dois terços. O que significa, Tati, Labele, Rússia, dos terços, confirmação. Labele. Superior, maioria absoluta, ou seja, dois terços, né, né, e tá que confunde, Labele, Rússia, maioria absoluta. Por exemplo, Ita, Ia, trinta e quatro, deputados presentes. Então, Ita, vote dois terços, se dá, né. Se Ita, vote dois terços, se dá, né, voto não é válido, né, lá consegue toda a maioria absoluta. Então, Ita, né, racionalmente, ela funciona. Só o nível funciona quando presente, né, dois terços, ato, não é, nível reta, maioria absoluta. Maioria absoluta, Ita, né, Ita, consegue, passa. Se é presente, mas lá tô dois terços, por exemplo, lá tô quarenta e três, mas lá tô de trinta e quatro, né, trinta e quatro, né, lá tô dois terços, e se valam lá vota, lá tô a maioria absoluta. Então, também, a lei exige, o mínimo tem que ser quarenta e três deputados presentes para retar dois terços, e não é, nem voto fila falemos, nem retam quarenta e trinta e três votos. E ultrapassa aí, né, ultrapassa aí, né, tô cinquenta e três, e deve voto, né, velho reta, não tô maioria absoluta. E não é lá qual é quando vai voto, mas é qual é quando vai presente. Como? Qual é quando vai presente, então, o mínimo, né, bem, marca, marca presente, né, tem que ser dois terços, não é, garante, a maioria absoluta é o parlamento. Se dois terços, né, marca, a marca presente, quer dizer que Icos, Maia e Itaí, é de menos de quarenta e quatro. Por exemplo, Fretlim, marca, minha, dada a... Quarenta e dois, né? Ah, lá tô quarenta e... lá tô quarenta e três, quer dizer quarenta e dois. E quarenta e dois, né, lá prensa e requisitos também lá tô maioria de dois terços. Presentes, né, lá tô maioria de dois terços. Então, se lá tô maioria de dois terços, dificilmente atuá-lo, 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 atuá-lo cumpre regra número três, o oitenta e oito. Mas dia clio, marca presença, tô cinquenta e... cinquenta e tal deputados, atuá-lo, reta, dois terços, né, presentes e votos. Né, dia clio? Ok, então, vamos lá para o senhor. Agora, vamos lá para o senhor. Agora, vamos lá para o senhor presidente político. Agora, vamos lá para o senhor. Vamos lá para explicar. Agora, vamos lá para o senhor presidente, né? Né, cálculo sama dois terços, lá bele liu 33, tá? Lato 34, tá? Né, san konstitusão kalian. Kita bele consider kata, belehetan impasse politiketan. Impasse politik. だから, o senhor presidente, Em um parte de dois politikon. Peraíba o senhor presidente, se a den 32, elemente, 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 elemente. a partir da impasse política, que já está acontecendo em Fulano, em Fulano, em Fulano. Obrigado. Eu quero falar sobre a pergunta do senhor Jornal, que eu quero dizer, o INP, o nosso colega são, não é o menino que eles são, não é o direito de tomar a forma do governo, não é a maioria absoluta, e depende da nossa estratégia política. Nós depende da sirenia sensibilidade, refere-se a artigo 145.2, e a sirenia plano, também tem que adotar sistema semi-presidencial, e nós temos que fazer a construção de la construção, criar a base de segurança, e a base de segurança, e a base de segurança, e a base de segurança. a gente tem experiência no continência nulo, mas o ex-presidente, o atual presidente do PLP, o senhor Tarumatan Ruak, a gente tem experiência nessa República, e a nossa experiência vai ver o orçamento com a senhora do NUKUN, com a sala da lei da. E a nossa experiência vai ver o requisito da construção prevê-la artigo 145.2. Também, a nossa partida política, e a nossa política no NUKUN, isso é uma perspectiva política. O Partido Político, Itaja Jurista, Nairua, Interpreta Artigo 88, Diak Liu, mas a perspectiva política do Partido Político, mas a perspectiva política do Partido Político, mas o ensa-me a que xerê política, o fiar-ne-bem a que o povo depositou na ba, a colega-sa-ne-be, o xai-vencedor ba, ele se anta-tipoada. Obrigado. Ok. Kita basalimãn ba, mong Alberto Arauzi, o seu Fide. Mong, João Fernandes, o seu Nital. Hane, pergunto a Hane-san Ohin. Claro que a Hane-san Ohin a mo explica, banheira dois terços irã-ne-be-a-tua-conde-se, por exemplo, o deputado, o deputado, o deputado irã-ne-be-a-presenta, é 42-3. Boa noite. Claro que o deputado irã-ne-be-a-presenta, claro que o deputado irã-ne-be-a-presenta, dois terços irã-ne-be-a-ne-e-menos-u-si, mais-a-que-superior-de-a-maior-absolu. Hane-san, artigo 88, Diak Liu. Obrigado. Boa noite para o colega Sirahuto, o deputado irã-ne-be-a-presenta e estúdio. Boa noite para o telespectador Sirahuto e o deputado irã-ne-be-a-nambu-si, 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 irã-ne-be-a-te-r-te-mor-larandu-ma. Hane-an-e-me-can-e-lost-uni, durante tempo, depois de eitar ultrapassar a eleição antecipada, e a gente vai botar a eleição, que tem que colher, para o objetivo, a intenção, evitar o impasse político, que acontece com a eleição. Quase concordo, o jurista que durante a eleição, é a maioria absoluta, é o Parlamento Nacional, mas é o trabalho, e a gente não tem vontade, a sua consulta, portanto, é a maioria absoluta, mas é o trabalho, e a gente não tem que dar o artigo 88, e o artigo 145, e a gente não menciona, claro, quando a gente tem que dar o artigo, e a gente não tem que interpretar o artigo, e a gente não tem que interpretar. Conhecer, dois terços, a maioria absoluta, e o Parlamento, não a maioria absoluta, apreenda os requisitos, a gente não tem que aprovar o Orçamento Geral do Estado. Ou, ou, a gente tem que dar o trabalho, e a gente tem que dar o artigo, dia. A maioria absoluta ia ao Parlamento e a maioria absoluta ia ao momento em que é difícil, o momento em que é importante, Conabá, aprovação do Orçamento Geral do Estado. Agora, Conabá evita o que acontece em paz política, depende da estratégia, a empenho, que é o vencedor e a eleição antecipada no dia 12 de maio. O ensaio traz a estratégia para depois que acontece em paz política. O colega Cira menciona, o Sr. Taur Matanrua, que é a experiência, o Sr. Senador Guzmão, que é a experiência, quase percorre o órgão de soberania, o primeiro-ministro, o presidente do Parlamento, o presidente da República, o ministro, portanto, a experiência sól em que aímica, o senador Guzmão ou o presidente do Orçamento, o senador Guzmão ou o senhor se faz um lugar. Até a nossa experiência, o senhor e senador Guzmão. this é um bom sergente, o senhor e senador Guzmão ou o senhor Branty. Ok. Eu imagino que depois o Presidente analisou o valor do orçamento. O resultado é o resultado. Obrigado. O Presidente da República, o presidente da República vinda o valor do orçamento. É claro que quando o presidente aprova o orçamento, Então, o presidente Veta. O que significa que depois do presidente Veta, ele não se houve para o parlamento. Depois do parlamento, o parlamento se usa o tempo, não se houve durante o Laurence Anolo, e o parlamento se tornou no presidente Veta. O parlamento se tornou no presidente da lei. Depois do parlamento, o presidente do Veta mudou na lei. O que é a lei? Então, a confirmação do Parlamento, e a gente tem que falar, que não tem dois terços de hoje. Nós não sabemos que há dois terços de presente. Então, dois terços de novo, foi um impacto que a lei, que a gente tem que falar com o presidente. A gente tem que falar com o presidente, que a gente tem que falar com o presidente. Não tem impacto. A gente tem que falar com dois terços. Então, a gente tem que falar com dois terços, mas a gente tem que falar com o presidente. Então, tem que criar lei, para depois falar com o presidente. Para o presidente, a gente tem que falar com o presidente, a gente tem que falar com o presidente. Então, ele imagina cada presidente, vai virar o análise do orçamento do Estado, lei do orçamento. Então, ele vai dar a sua missão, ele vai dar o orçamento do Estado. Vai virar votos de confirmação, ele cumpre os requisitos de consideração em dois terços, mais de maior absoluto. Isso é uma implicação. Se ele cumpre a maioria, dois terços dos deputados, ele não é a implicação, não é? Volta, Tevez, Tamba, e ele não é a Bela Haruka Tanfali Dalaida, vai, presidente da república, atubele, atubele, halo, confusão, não é? Mesmo que aprovado o russo, maioria absoluta, mais de presentes, deputados não é a Bela Haruka Tanfali Dalaida, não é a Bela Haruka Tanfali Dalaida. Exigência e exigência ida, não é a Constituição russa. Não é, não é? o presidente sobre ele confirma, primeiro ele confirma o deputado não é presente, não é dois terços que é lá. E depois confirma também deputado não é confirma, não é maioria absoluta que é lá. E a situação ruim, o presidente tem que confirmar. Se o presidente confirma deputados presentes lá todos os terços e fará mais atuá-lo a confirmação, voto, deputado senão lá toma, maioria absoluta claro, o presidente da república la bela promulga. Então se a carne é la promulga será que acontece? Lá é orçamento do Estado? Claro. Então é um impasse político? E qual é que o orçamento geral do Estado lá aprova? Então tem que, filha faliba artigo 86 artigo 86 da linha F Conaba Conaba crise institucional grave crise institucional também lá ia aprovação do orçamento Cada presidente é beletante de só o parlamento? Sim E a possibilidade é dênei Pois é, dênei Quando o presidente promulga quer dizer orçamento geral do Estado lá ia Quando o orçamento geral do Estado lá ia Neninha dissolução Neninha causa de dissolução Neninha Neninha Samos Ida Ida Ulu Né Lá O Estamba Programa Lá Prova Mas Vê Tamba Orçamento geral do Estado Lá Debate E lá ia Agora Debate Mas Ela Promulga E Lá Promulga E O Parlamento Nacional Lá consegue Confirma Ser Nevoto Exigências Constitucionais E Neninha Efeito A Neninha E Está Lá Orçamento geral do Estado Lá Ia Orçamento geral do Estado E Está Ia Crise institucional Crise institucional Ia Conheção Arruca Dissolve o Parlamento E Dissolve o Parlamento Na consequência Eles são antecipados Né Ia Consequência Né E Fila Fila Mais Né Então Saida Maca Saida Maca Dia Clio Fila Falou A Político Cira Atu Haló Serviço Ida Que Efetivo Ida Ia Partido Nelara Nomós Ia Ia Parlamento Ia Ia Governo Ia Efetivo Ida Ida Ia Efetivo Ida Ida Efetivo No Sentido Cata Simo Malo Ia Situação Cira Né Bé Ida Roto Né Interesse Labela Sacrifica Interesse Né Roto Né Também Ema Ida O Grupo Né Né Interesse Né 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 A possibilidade de Fred Lin, que é um partido de RNB, que é o governo de Berlucar, que é o governo de Berlucar, que é o governo de Berlucar, que é o governo de Berlucar? Mas eu acho que o governo político não tem possibilidade. Sempre tem possibilidade. Só que o governo de Berlucar tem. Depende agora da política. Só a política que tem. Depende da política que tem. O Partido Rototo é um serviço para o povo com a necessidade, o povo com a amores. Agora, o político precisa fazer política para você sustentar o povo. Agora, quando você sustenta o povo, não tem política. O Partido não tem. O Partido não tem. O povo tem. O povo tem. O povo tem. O povo tem que ter política. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender, sempre tem que aprender. E é para o povo. Ele tem que aprender. mas a gente tem partidos políticos que são os costumes de frederinos. Depende, o que a gente tem, a gente tem o que a gente tem, depende da política e o que a gente tem. Agora, o partido... Eu falei mais sobre partidos políticos, FDD, mesmo que vocês possam fazer uma carreira toda, mas a situação é só que a gente tem que fazer uma carreira, partidos estrangeiros precisam fazer uma carreira, mesmo que todos. Obrigado, senhor. Nós somos um partido político, nós temos que ir à cadeira todo o parlamento, e nós declaramos... da barracona o presidente do KPN, FDD, que é importante para o FDD, e nós temos que ir à cadeira todo o FDD, e nós temos que ir à cadeira todo o FDD e a representante do parlamento, para o FDD, que é a interpretação do artigo 99.5, ou para o FDD, depende da interpretação nós. que nós temos que ir à cadeira todo o FDD. Mas, quando nós temos que ir à cadeira todo o FDD, depende da estratégia política e da vontade do partido vencedor, e nós temos que formar o governo e a maioria parlamentar. mas, quando nós tínhamos, nós temos que ir à cadeira todo o FDD, ele que são feito declarado para apoio à MPB. Mas, no Bê, depois, a MP, nós tínhamos convido para o FDD. Então, o FDD saiu na Rússia, formando a posição dela na oposição. Agora, vai vir a ANP reta ante a presbieta aos presidentes, vai vir a lei orçamento do Estado? Afinal, não é política, se defende o governo de cá ou usa política e oposição a votar contra a lei? Isso é o problema, mas que a presbieta aos presidentes não se declara. Agora, a pergunta, o que é o pessoal vai fazer? o que significa? Significa o que significa que nós temos que fazer um movimento do que a política não é? não é? a gente a gente a gente a gente a gente não podemos fazer um artigo em a maioria absoluta é essa está requisitos absolutos ou garante estabilidade da gobernação E aí 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 a favor da presidência da minha decisão. Não é justo, não é? Não exige presença na maioria de dois terços. Agora, a exigência na maioria de dois terços não é importante. E o Insama, que o Partido Nebemaka ia poder, ia governo, ou Ida Nebemaka mais votado fosse resultado da eleição antecipada, nunca convence o Partido Ciracelo a que ele completa dois terços iranês. Mas se Ida Arrogante, Ida Lacoifo Oimbamalo, Ida Lacoifo Lima Embamalo, Folara Embamalo, o Partido Ciracelo que se marca a presidência, esta é a velha culpa para o Partido Ciracelo. E o Partido Ciracelo que nós dizemos que não tinha que ser o Parlamento Nacional, não tinha que ser a função do regimento do Parlamento. Se não tem que cumprir a lei. Agora, o voto não exige a maioria absoluta. Agora, se no caso do partido, se ele com uma clave vota, cumprir na parte da ANP e na parte de votos com a maioria absoluta, a confirmação vai ser no voto, 88, número 2. Mas agora, para o número 3, precisa, e a situação é importante, que ele marca a presença, tem regras nos regimentos, nos regimentos parlamentares, na nossa Constituição da República, nem a exigência. Se ele está lá, se ele vai, dá dois terços, ela consegue, ela consegue, confirma, voto ele é bem, a maioria absoluta. Ok, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 para poder promulgar o exercício direito, mas o presidente Veta precisa de 90 dias, porque está em todo, precisa deitar a preparação, e para poder fazer o orçamento geral do Estado. Onde? Ainda chega no orçamento geral do estado de 2018, mas ainda chega no orçamento geral de 2019. E o ano que a gente usa o 12º, no 2017. E a gente tem que ter atenção. Ainda só usa o 12º, no dezembro. No dezembro, o 12º ano. Quer dizer que é o ano que a gente usa para o atual serviço. E a gente não fica a regra. para o orçamento geral do Estado, e se o orçamento geral do Estado aprova, aprova lá, e a setembro, outubro, a gente cria a situação econômica, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer a situação econômica, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e esse é o poder político, e a gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso, não é que é muito forte que esse partido a menos votar, o Sira, o que o Atubele entende o âmbito econômico, político e o Partido Sira mais votado o que o Atubele rala a relação com o Partido menos votado o Sira e o Parlamento Nacional não é essa consequência não é, nunca mais não é, mas não é, não é, não é não é, não é, e depois o senão, o Kuzma e o Atubele o Sina, oÁ, o Partido e o Partido que seja o Parlamento o Partido né como o fare o k 甚麼 sal怪 бр 까 bar Obrigado. 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 Eu não concordo com todos os panelistas, mas o voto do presidente da república é votar qualquer coisa. E no artigo 85 dizem que sim, o voto exerce o direito de votar. E no artigo 88 dizem que tem uma mensagem fundamentada. Agora, a mensagem fundamentada, temos que mais uma esclarecida. O presidente tem que comunicar antes do Tribunal Supremo de Justiça, e depois, em cima de acordar em Roma, que de arrancar o regime do orçamento da inconstitucionalidade, mas não tem que ver. Então, se o Tribunal Supremo de Justiça fiscaliza o regime do orçamento, não tem que ver o regimento. E se você for progredir o regime do orçamento, O presidente encaminhará, acordar o tribunal, em Roma, no Parlamento. E nós, nós, não temos o regime do Parlamento, mas dizem que é o regime do Parlamento, que é o presidente, e o presidente vota, tem que ver o regime do povo. Então, se anula, não é nada. Não é concordante, mas eu amo a minha explicação. Então, agora, o processo está tomando. E está monitorando em fevereiro de 2019. Bem, agora, o quinto legislativo, não é? Não é prazo, não é? Se agora, você tiver o quinto legislativo, não é? Não é? A tua aberta, a tua... Lóquia, não é? Se a plenária primeiro, é dia 1 de junho. O senhor está colocando o quinto, não é? Sim, não é o artigo. Agora, o que eu digo, é dia 1 de junho. Se a corral, não é? Se a gente tem que usar essa base fundamental para o presidente, a tua decreta que é exerção, a direita de voto. Porque tu, para o regime de orçamento, não é que a gente tem que usar o quinto legislativo, a tua presidência. Agora, uma pergunta para a tua voto, é? Imagina, você assume que o presidente é um voto para o regime orçamental, não é? Ou é forte? Ou é isso? Desculpa, ou é? É forte. Cata que há razão forte. Razão econômica, razão política, razão legal. Acordar com o Tribunal Supremo de Justiça, tem que usar a minha competência, e não é, tudo, não é? A gente tem que usar a inconstitucionalidade para o regime orçamento, não é? O regime orçamento não é? A gente tem que usar a terra. Agora, desde 2017, quase 106 mil artigos. E os artigos, o Tribunal Supremo de Justiça, depois de acordar a tua, prova de um regime orçamental, inconstitucionalidade, essa cara que há compreendido que tinha perguntas, inconstitucionalidade, há lá e liu para artigos de bala do União, a lei, não é? A lei, o regime orçamento não é? A lei, o regime, não é? O regime, não é? O regime, não é? O período quinto legislativo, não é? A gente tem que usar o governo, a gente executa, não é? A gente tem que usar o programa. O presidente, a gente tem que usar o regime orçamento, a gente tem que usar o regime orçamento, enquanto fundos de infraestrutura, a gente tem que usar o orçamento, fundos de infraestrutura, ainda é o que se dizem o lei, cuisses, fundos de infraestrutura, a gente tem que usar o processo, a gente tem que usar o tribunal de justiça, o regime orçamento, o regime, o regime, o regime, o regime, o regime, o regime-ícios, o regime, o regime, o regime, o regime, o regime. Ok, eu vou falar com a senhora Sebastiano. Eu vou falar sobre o professor da Universidade da Universidade da Universidade. Eu vou falar sobre o professor. Eu vou falar sobre isso. Sim, eu sou uma oradora de saúde, e eu sou um professor de saúde e eu sou um professor de saúde. Depois de ter a interpretação de qual ele liga para a construção, ele liga para artigo 88. Eu vou responder com uma pergunta para o professor da Universidade. Na sua pergunta, você se considera como um jurista ou um padre? Jurista. Ok. Depois eu entro na explicação que se eu ingira basear no artigo 88 da competência do Presidente da República, que é a promulgação do direito do veto. Primeiro, a maioria absoluta é o Parlamento Nacional. Depois da maioria absoluta é o Parlamento Nacional presente e a plenária, então tem que ser reta a confirmação e o Parlamento Nacional que é a maioria qualificada, que é a aprovação da maioria e 43 deputados. E o Parlamento é considerado que é o Parlamento Nacional presente e a plenária. Então, a gente tem que ser reta a promulgação da Lei Orçamento Geral do Estado. Então, a gente tem que ser reta a três reta a plenária. Primeiro, a gente tem que ser reta a maioria, e a maioria é a eleição antifada, mas a coligação, aliança, mudança para o progresso. E se está reta a artigo, 33 deputados e o Parlamento, mas a partir do aliança, a maioria mudança para o progresso. Agora, pergunta-me, a função é se a maioria absoluta, 33%, e é direito para formar o governo, não forma mesmo a parlamento dele. Mas se é lá, é direito a apresentar a programação do orçamento do Estado. Também, quando você apresenta a apreciação para a promulgação do Presidente da República, tem que ser reta a maioria qualificada, 43%. Hoje, o partido se menciona, quando você apresenta o voto de confiança, o PD e o FDD, a gente tem que ser reta a maioria qualificada do Parlamento Nacional. Não é a realidade. Então, a função é de, 43%, eles são antifadas, 33%, não tem que ser direito a ter a Constituição, mas a forma do governo, ou a maioria do Parlamento dele. Mas quando a presidência do programa presente, 33%, foi a aprovação da maioria, 33%. Mas quando a maioria qualificada, 43%, tem que ser reta. Os, pergunta-me, os, dunha, cada 33%, a maioria absoluta, eles são antifadas, serão direitos a forma do governo, e depois, a forma do Parlamento dele. E o orçamento, talvez, reta a aprovação do Parlamento e a plenária, o presidente tem que ser reta. Ok. O que é? 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 Bom, obrigado pela pergunta. Ideia não é, não é, não é? Resultado que a seleção é antecipada, a MP reta a maioria absoluta. A maioria absoluta, não é, o Parlamento, e se ira ira legitimidade a toforma o governo. Messa. O artigo 106, não é? E está lá precisa batando a segunda hipótese, e está relativa a primeira hipótese, também se ira a mesa de ato e a honra a maioria parlamentar. Ela precisa batando a segunda hipótese, é a primeira hipótese. Né? Primeira consequência. A maioria absoluta. E depois o cida, né? Cira, há o programa. Há o, elabora, programa, governo, união. Elabora, programa, governo, união. Loro e maia, parlamento, parlamento, cira. Há o discussão. Atos, cira, rejeita. Cira, for voto de confiança. For voto de confiança, passa. Claro que nem sei, passa. Tamba, cira, maioria absoluta. E sei lá, problema. Agora, há o programa, né? Governo, né? Retanona, voto de confiança. Se aí, de uma fila, vai, governo, atalho, tá? Elabora, orçamento geral do Estado, ato, for resposta, vai, programa, cira, nebemaca, retanona, correta, nona, voto de confiança. Agora, orçamento geral, orçamento, nebemaca, elabora, Sai, nuda, proposta, orçamento geral do Estado, atolou, em maia, parlamento nacional, ou de retan, discussão, ou de retan, apreciação, discussão, não aprovação. Maioria, maioria absoluta. Lai, problema, tamba, cira, velha, cira, retan, voto, a favor, do orçamento geral, elaborado, ou, maioria absoluta. Superior de maioria absoluta. Agora, agora, superior de maioria absoluta, claro. Agora, aprova-te-a, a do que é o presidente da república. Ato, presidente da república, dele promulga, orçamento geral do Estado aprovado, necá, ou dele exerce, ninha direito, veto, a soro, orçamento geral do Estado, necá. Se promulga, lá é problema, ele executa, orçamento geral do Estado, publica, jornal da república, e depois, pronto, ele executa, orçamento geral do Estado, lá o normal. Mas, veja, se, presidente da república, haré, kata, e, la prensa, requisitos constitucionais, liliu, artigo 145, então, niebele, veta, orçamento nem. E, molo, niebele, niebele, possibilidade, ou, niebele, haruka, ba, e, Supremo Tribunal da Justiça, ato ralo, fiscalização preventiva, bele, haruka, dané, ou, bele, haruka, quando, presidente, rasek, bele, fundamenta, ona, niebele, 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 razão de verbo. Quando, niebele, quando, niebele, veta, orçamento nem, ita, precisa, ah, dois terços, ou, maioria qualificada, presente, é parlamento nacional. Dois terços, niebele, marca presente, é parlamento nacional, mai, bele, depois de ser, niebele, ser, niebele, roto, ato, confirma, orçamento geral do estado, niebele, precisa, voto, maioria, absoluta, quer dizer, 33 votos na FAT, mai, bele, niebele, dois terços, niebele, dois terços, niebele, precisa, de, baia, oanira, presidente, veta, presidente, veta, ona, precisa, dois terços, mai, presidente, la, veta, maioria, absoluta, artigo, artigo, 88, número 3, niebele, exigência, ba, dois terços, nedoni, ita, niebele, resulta, maioria, absoluta, nie, pronto, quando, la, ia, veta, lei, la, veta, nie, la, problema, quando, presidente, veta, tam, la, fundamenta, lei, serne, la, e, fundamento, i, dan, nebele, macadia, la, prensa, criterios, constitucionais, presidente, i, competencia, atu, veta, tu, ir, artigo, cento, artigo, 88, número, 3. Ok, ita, basalimam, ba, amu, juli, nes, ah, mau, doutor, rodina, fara, to, mento, alu, si, ane, ane, sanohin, hatu, katak, seita, katliona, wadu, stersu, kita, kuliha, tambah, hoitren, topiko, idap, promulga, no, veta, tamo, nem, kita, kuliha, lujan, mas, agora, seita, teke, haré, prosedur, prosedur, maka, ane, sanohin, amu, hatu, tianak, tak, ni, si, li, sam, depois, iha, maiz, botados, kak, le, depois, kusi, dané, maka, iha, forma, formação, governo, kusi, maioria, parlamentar, depois, de formação, maioria, parlamentar, formação, governo, to, to, a formação, governo, agora, formação, governo, han, sanohin, hatu, tekata, será, só, criade, meza, parlamentar, lei, tamba, depois, de formação, han, san, hatu, tekata, será, hatu, ser, program, para tu, vel, setan, eh, hatan, votos, confiança, nu, makwuin, vel, kriar, orçamento, gerál, atu, hodidiskuti, tu, program, ne, makatou, se, todo, e depois a aprovação para o parlamento e depois o presidente atu promulga e ainda abama e a presidente usando competência atu promulga k beta se a gente só em os dois terços não é a dificuldade a lei não é atua de filha falibá a dificuldade também nem sabe uma coisa desse terço dois terços é só a interpretação barra também da laruma e tatekata e tenei consenção tá a querer e ainda mais bem e tatek na abstratulose lá se lá explica cliente quando vai Então, eu quero agradecer a todos os artigos que eu quero agradecer a todos os artigos que eu quero agradecer Os juristas falam que nós podemos usar a Constituição Anotada ou que nós podemos substituir para a Constituição Neras. Nós temos que dizer que a Constituição Anotada é a Opinia Juris Doctorum. Opinia Juris Doctorum. Nós temos que dizer que a Constituição Anotada é a Constituição. Não é a explicação dos professores. A Constituição Anotada não é a Constituição. A Constituição Anotada não é simples. A Constituição Anotada não é a Constituição Anotada, não é a Constituição Anotada? O primeiro tem que cumprir métodos da interpretação e depois, o primeiro tem que cumprir o esquema da interpretação. O primeiro tem que cumprir o esquema da interpretação e depois, o primeiro tem que cumprir o esquema da interpretação. O primeiro tem que cumprir o esquema da interpretação. a vincular, aceita opinião pública quando vota na opinião, a vincular, a vincular. Ok, então passo a 5 da letra, M. Amu, Julio Crispim. Malu, quando você vota em um posto, eu quero passar o artigo 70 e o artigo 99, Constituição da RTL, sobre legislatura. E o público, eu quero dizer que o governo da ONU, não é duração para tirar 5. Hoje o senhor Sebastião, eu quero fazer a quinta legislativa. A parte de nós, eu quero dizer que a lei é a continuação das quatro legislativas. Há uma caricatura na perspectiva, o jurista, o padre de Julio Crispim, o irmão Rogério da Cruz, o decano da Faculdade de Direito. Também ele explica que a lei é a governação e o fogo de batalha em Lima, não é fundamento nessa ideia. Caricamos Julio Crispim pela rua. Artigo 99, qual é a conavale legislatura? Legislatura ida e a sessão legislativa em Lima. Sessão legislativa ida, dura a Tinanida. Primeiro entendimento. Artigo 99, número 1. Então, Wainira, presidente, dissolve o parlamento e estava a eleição antecipada. E a Tinanida consagra a Tinanida número 5. Dianuné. Caso ira a dissolução. Acontece o Feneram, dissolve o parlamento. Parlamento Nacional eleito. Parlamento Nacional eleito, eleição antecipada. A Rua, legislatura fã, ro duração, acresce tempo necessário, a Tubele completa, período, corresponde, ro sessão legislativa, neve, la orela e a data eleição nian. Sessão legislativa ida, neve la orela e a data eleição nian. Sessão legislativa, primeira sessão legislativa, quarta legislatura nian. Sessão, primeira sessão legislatura, quarta legislatura, neve la orela e a data, neve la orela e a 12 de maio. 12 de maio, neve la orela, primeira sessão legislatura. E artigo 99, número 5, neve la orela e a data eleição nian. Resultado ida, eleição antecipada, neve la orela e a data eleição nian. Continuade, continuade, sessão legislatura, neve la orela e a data eleição nian. Sessão legislatura, sessão legislatura, neve la orela e a data eleição nian. Sessão legislatura, neve la orela e a data eleição nian. Sessão legislatura, sessão legislatura, neve la orela e a data eleição nian. Agora é a quarta legislatura. Quarta, significa que depois que o parlamento foi no começo, nian continuou a ida. Continuou a ida, neve la orela e a data eleição nian. Nia la orela e a data eleição nian. Nia la orela e a data eleição nian. Nia 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 a data eleição nian. Saiba boa, nian é a data eleição nian. Sim, boa, nia. Uma data eleição nian. H si 17 міr. E se a data eleição nian. Mesmo mir. enson. Sessão legislatura, neve la orela. Saiba boa, auela e a 221, no preço da 825, ансo quo Vikinga? em 2022 e a legislatura aí da lei acontece eleição rua eleição 2017 não eleição 2018 o povo Doutor roginho Menta após encerrega bar opinião susip Sempre politico honou Então, o que eu quero dizer com o Julio Atok, é a continuação. Mas isso é a continuação, quando a gente tem que fazer uma legislação, continuação. Também, depois de uma reunião, a gente tem que fazer o processo de legislação, então a gente tem que continuar. Então, a gente tem que aumentar a legislação. Obrigado. A gente tem que aumentar a legislação, a legislação antecipada. Anticipada significa antecipa também a situação ainda. E então, passa em fase política. Também, quando o artigo 99.5, compreensão a minha parte de política, mas a gente tem que continuar. Obrigado. Ok. Você percebeu a observação política? O que está acontecendo com a polêmica? 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 Não tem sentido que a polêmica tem que ter uma interpretação, quando há muitas interpretações ou conotações, Então, a gente precisa focar, a gente precisa consumá-lo, a consciência, a gente tem a intenção de promover o Estado de Direito Democrático. A gente precisa de nosso apoio e ter esse apoio, a gente precisa de nosso apoio. república a estabilidade governativa o outro aqui é contrário malu também a ato sincroniza a situação difícil ser nem a o filha falepa a nessa partida de uma manhã e relação antecipada a parlamento foi na lei como possível para ato aproxima e adversário político cira para tono né a nessa unha itania preocupação cira-cursita necessidade cira a prossemo insta o cargo ministro presiden parlamento a prossemação lausk atak babesik de muslim gimos hawa no ingressa a nessa ita reka takitaneu a cultura politiki dan de fato, complicado. Agora, se você aproxima, se você quiser fazer a segurança, você tem Estado de Direito Democrático, e o insame que a sua segurança, você tem o povo que morre, mas o senhor não encarrega. Pronto, depende do partido, que agora está saindo esse vencedor, partido do AMP, como é possível, para o seu ato aproxima. Agora, o Estado de Direito Democrático, é complicado. É complicado também. Então, quando o Estado de Direito Democrático, 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 agora depende da capacidade, capacidade de ter o partido, o partido do AMP, maná, e a eleição antecipada do Parlamento, foi na Laisne, e a capacidade de atuar por cima, e o adversário político, e a situação, sei lá, a cara que a Lagoa, o presidente, e a opção, o que é da Lalo, a Rauçalacarek, mas é a opção rua, e da Macané, o presidente Belé, o Bolo, o partido segundo mais votado, para que você continue o governo, e ainda falo tanto, mas a cara que a Lagoa, tem que ir para eleição de espada, não é? Segundo mais votado, você sura para a oposição, nunca mais, a cara que a Lagoa era a opção. Pronto, ainda não é, também não é, mas a Tete, agora, e a opção, o Bolo, que é possível, acontece, não é? E a política, que não é possível, acontece, mas ainda, segundo mais votado, a forma-governo, a aliança, para a forma-governo, como se for possível, e ainda falo tanto, a cara que a Lagoa, tem que ir para eleição de espada, e ainda não é a opção, ainda ir para eleição de espada, a cara que a Lagoa, mas ainda não é, nem a Constituição, a cara que é na paz. Vamos passar a limão, para o Dr. Joan Fernandes. Vamos imaginar, se eleição não acontece, vamos bloquear o Manoel de Itano. Ok, há oportunidade, para... Eu vou botar para ele, para perguntar. Obrigado, por ter uma oportunidade. Como é, Naran Romeo, Vanessa Nativista? Como é, respeito ao panelista, na Inhap, audências, e ouvintes, rádio... Rádio Educação. Televisão Educação. Televisão Educação. Rádio Educação. Rádio Educação. Mais bem, hoje, muitas oportunidades, de teres, para tronar direto. Nada mais, a matéria, e veita, colher é, e a base é, no artigo 69. Quando há princípio, separação de poderes, e interdependência. Depois, você tem a introdução, competência, cada órgão, de soberania. Agora, e o artigo 88, quando há, número... colhia com a veta na promulgação. Lançá-la em país para, inclui a Timor-Leste, que acontece em 2015. Veta não é a veta jurídica, mas a veta política não é. O regime de orçamento em 2016. Sim, regime de orçamento. A veta jurídica não é, mas a veta política não é. A rússia não é jurídica, mas a veta jurídica não é. Se a veta jurídica não é, a veta jurídica não é. A veta jurídica não é. O regime de orçamento em 2016. Lá corresponde, requerido o CNB, uma atua e o artigo 145 da Constituição da República. Mas se a veta política acontece, não é? Não é a primeira questão. Agora, e a segunda questão? agora, 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 eu vou, não é, esse regimento do parlamento nacional. Mas, o que é, o partido, o que é? O que é? O que é? é o parlamento, né? O bancada tolo. Lá os bancada ainda. A nessa luta é dois mil e sete anos acontece. A SDTPSD, depois está mais larana, ainda que ele acorde a bancada. Bancada parlamentar. Quando acontece o impasse política, a nessa luta, acontece veta, depois promulgação lá corresponde. Dois terços. Estamos em impasse política. Partido segundo mais votado, segundo mais votado, né? Bel, dada filofale, tampa, ser, né? Então, no bancada, que é que tá cona. Bel, dada filofale, ou de forma aliada. Obrigado. Ok. Vamos, para compreender, né? Car, amo... Amo, dule, bela, o look. Pergunta, ide, e coisa, mas, amo, sabendo que... A aliança ou coligação antes da eleição, né? Nini, objetivo, né? Ato ultrapassa barreira eleitoral. Ato retam assento parlamentar. E... coligação depois de eleição, né? Ida, né, né? Ato reta na maioria e a parlamento. Ou de forma governo. Ou de indigida primeiro-ministro na forma governo. Nini, objetivo lá nessa. Agora, coligação, e da... Antes de... eleição, né? Nia, quando tamo é parlamento, né? Nia, forma bancada única cá. Cá, Nia, bel, faiba bancada tolo. Por exemplo, agora. Será decidido bater o lono agora? Saiu lá, sala? Sira tem que cumprir o regimento parlamentar. Desde que o regimento parlamentar permite, lá é problema. Tamba, a Constituição Haruka aplica o regimento parlamentar. Mas se o regimento parlamentar não permite, será saída bancada parlamentar aí. Se o regimento parlamentar permite, há bancada parlamentar toda. Agora, se a bancada parlamentar toda, ninha consequência bancada, bancada, e, ninha autonomia política. Boa tira, ve, aliança dos partidos, né? Só para loridade, aliança dos partidos antes da eleição, só loridade para retar, retar, liracatil, barreira parlamentar, e o parlamento, e, ninha exercício de voto, tuir, interesse partido e, ninha, la tuirona, interesse a maioria. E a situação, ninha, e a situação, ninha consequência, lá, lá, os que? Quão? Né? E a consequência, o voto. Permite, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, exerce direito político, e a parte, faz mal o que tem, o que tem a bancada todo? Exerce direito político e o parlamento, mas, lá, lá, mal, e está, faz mal, queira, já, continua mal. Consequência, isso é, consequência, e está, a maioria absoluta, e, a legislação, siranebem, exige, maioria absoluta. E ainda não é a solução daquia dia, a não ser que se deve ir para a bancada que está aqui, mas ainda não é a posição do Parlamento, ainda não é a ideia. Agora, se ainda não se vincula com a posição política, ainda não é a ideia. Tem que ir ao contrato de rumo, tem que ir ao acordo de rumo entre a Cira e a Bela. E a situação ainda não é, ainda é vinculado e ainda é a posição da Bela, a Bela é a posição toda. A Bela não é a possibilidade, mas ainda não é a Bela viola. É importante que a Cira e a Bela é a bancada toda, mas a Cira e a Rússia resulta em aliança. A Cira e a Bela é a posição da Bela, a Cira e a Bela é a posição da Bela, mas a aliança ainda não é a posição da Cira e a Bela é a posição da Bela. A Cira e a Cira e a Cira e a Cira e a Cira. A Cira e a Cira exige maioria parlamentar. O governo adora os contribuintes na Bela e também� ... O governo do Ceiladurá também está fazendo mal o Andes, exerce a Itania, direito político e o Parlamento Nacional. Ok. Também, posso aumentar? Agora, além da Aliança Magira-AMP e da Aliança Seleu-Qui-da, FD de Luskalem, entendemos a toda uma semana em todo o mundo. Será que vai ir diretamente para o que está aqui? Mudanças que está aqui? PUD de que está aqui? PUD de que está aqui? PUD de que está aqui? O princípio é que é política, não é que está aqui? Vai ir a Aliança e está integrando um programa político. Justo do Partido Sira. Por exemplo, é que é o Partido Had. Não é que é o programa político, não é que está analisando. Depois, integra o programa político. E é que é a política de FD de Luskalem, significa que não é que é política de Partido de Luskalem. Não é que é a compreensão de FD de Luskalem. Não é mesmo que a gente discute, tiana, e isso se avança a bancada e a de. Asegura promessa política de FDD, neném. Agora, hoje, estamos juntos, e a media center, a MP, neném. Até que, se vai tomar bancada todo. E também a gente vai dizer que a gente vai fazer uma discussão, a gente vai fazer uma análise, a gente vai fazer uma vantagem ou uma desvantagem, depois a gente vai decidir. E a política é a gente vai fazer uma meta. A gente vai dizer que a gente vai fazer uma vantagem ou uma desvantagem, e o progresso de a política do Parlamento vai exercer a função. A gente vai dizer que a gente vai assegurar a qualidade política do Parlamento, a gente vai assegurar o povo de interesse e a interpretação, a perspectiva do artigo 88. A gente vai dizer que ela tem as contas de violação. Porque eu concordo com artigo 69. A competência dos anos e de autorização que a gente vai conhecer, como nós iremos dizer que o artigo 69 é o artigo 69 e tem a competência do Estado. É mas... E quando a gente vai fazer uma pesquisa da lei, tem a gente que vai fazer um equipe. Cumprir a lei, ser nevita-ia, lê-lê o concepção, o ensa-ma-ga, lê-lê, todo o nosso problema-ga, o nosso interpretação, o presidente usa minha competência por concepção. Tama concepção-ma-ga, votando-vá, e-ta, requerido, saíram que te cumpri, quando você está preparando o orçamento geral do Estado. Você está cumprindo-nei, e-ta o presidente da República, se levou a toda a iniciativa, mas que lei fordá-la-la, mas levou a toda a fase de votação. Você está esperando-nei. O Parlamento forne-nei, se levou a orçamento de lei, de regra, de eficiência, Laos Fakarossan, albio, e-ta o esperai, dana, te espera que até, orçamento geral do Estado, tuir-mai, tuir-requisitos, lima, nebemaca, prevê-ha, construção, mas, cumpri, requisitos, válido, e a lei, fundo petrolífero. Experiência, já tudo, e a tinangira, vai-hera e o Partido, oposição e o Parlamento, lori, caso de debatrina, refere-me a 240 milhões, fundo, fundo, e o orçamento do Estado, 2008, 2008, 2008, e daí acontece, depois, tribunal caiu, mas, parece-me, o Conselho Consultivo, fundo petrolífero, e o momento, o tribunal, pronuncia, ordem, até te catar, ne, contra a lei, e, 240 milhões, ne, cancela, o orçamento geral do Estado. Também, nós temos, nós temos, nós temos, uma boa chora, deve-se a ANP, não conheço a experiência, e o Parlamento, e o Governo, e a Presidência, espera que está, cumpre lei, também, nós temos, 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 Obrigado. 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 Eu não vou fazer uma explicação para o jurista, mas eu vou dizer que a maioria dos portais tem que ser aprovado no orçamento geral. Ok, vamos, Beto Belefoque. E aí é a situação ruim. Há lá que eu estava no passado. Primeiro, agora, agora, a MP, a maioria parlamentar, a maioria absoluta, não é eleição. O passado, 31, 30 versos. 30, 35, de frente. Ainda é a galera. Minoria parlamentar. A situação ruim é a questão. A gente já está. A gente já está. A gente já está. A gente já está. A gente já está aprobando o mesmo tempo do Parlamento. Claro, 34, 31, 34... Sempermanão. Sempermanão. Né? Né, tem aí, problema. Diferente, você explica, quando o presidente veta a confirmação, o parlamento de Nianemaka refere-se a Balogtuluruá. A situação é diferente. Se a balogtul normal, a gente compreende que tem muito bem que a ANP, maioria e o parlamento, os minoria. Isso significa que a provasão de orçamento geral do Estado e o parlamento passa. Também a aliança de que a gente tem que terá o aliança. A gente tem que terá o aliança. A gente tem que terá o aliança. Isso é o problema. Explica o aliança, a gente tem que repetir, o parlamento de Nianemaka. Também, representantes de partidos políticos, que o FDD, o FDD, o FDD, a política, a gente tem que explicar. Explica o aliança. O centro moderado, o FDD, o FDD, a perspectiva negativa ou pesimista, optimista. Obrigado. A tua segura Fiar nebem aca Pobo Deposita-tão da lei da Iha Eles são antecipados Te espera aí da Né A tua Né Ita Jotubele Realiza Meji Pobo Niniang Tirei tem promessa Iha campanha Eles são antecipados Niniang Situação né Com a situação normal Tela é problema E o parlamento tem problema Também tem maioria Discussão né Refere-vá Se carrega Presidente usa Nia competência Nibê Constituição fo Também orçamento geral do estado Qualquer Ele lê o orçamento geral do estado E a constituição For requisitos lima Nibê Presidente da república Ita utifiar Se a segura Constituição Também Anarmos Presidente da república Nian A tua segura Constituição Implementa Nibê Competência Nibê Magli Forba Presidente da república Te espera aí da Né Obrigado Ok Tchau 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 Obrigado.